Hoje tem Grenal e basicamente foi montado o maior sistema, a maior operação de segurança da polícia militar da história de qualquer esporte disputado em Porto Alegre. Maior até que Copa do Mundo, meu amigo. Eu vou te mostrar aqui que parece que é uma guerra, mas é só um clássico Grenal que vai ter toda essa polícia. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes eu vim aqui pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar aqui, por favor, o sino das notificações ativado pro nosso trabalho aqui crescer cada vez mais e você sempre receber por aí os nossos novos conteúdos. Sem muita enrolação, bora falar aqui do clássico Grenal que vai acontecer na noite dessa quarta-feira, porque, você já deve saber nesse momento, o clássico era pra acontecer na semana passada, mas por conta da pedrada que deram no ônibus do Grêmio, atingiu um jogador do Grêmio que teve até relatos de traumatismo ucraniano. Esse jogo acabou sendo adiado e pra que não haja nada parecido com o que houve na semana passada, primeiro, a Brigada Militar, a Polícia de Porto Alegre, ela tentou fazer com que esse jogo fosse realizado com torcida única, só que o Grêmio, de cara, recusou. O Grêmio, inclusive, disse que se a parte da sua torcida, se os 10% destinados ao setor visitante não fossem liberados, o Grêmio não iria pro jogo. Esse protesto do Grêmio fez efeito, até porque a Federação Gaúcha não teria outra data pra remarcar esse jogo, não teria como não ter esse jogo. Ela decidiu ceder, teremos torcida do Grêmio, só que teremos um esquema completamente diferente e especial pra essa partida em relação à Polícia Militar. Pra começar de conversa, tanto o ônibus do Grêmio quanto o ônibus do Inter serão acompanhados, do hotel até os vestiários, por um helicóptero da polícia. Isso mesmo, vai ter um helicóptero sobrevoando o hotel do Grêmio e ele vai acompanhar ali o ônibus, a mesma coisa no Inter, até que ele entre nas dependências do Beira Rio. Além disso, normalmente a gente tem ali 18 motos que acompanham o ônibus, fazendo a escolta, mais alguns carros de polícia. Eles vão simplesmente colocar o dobro, vão colocar o dobro de policiais de moto e o dobro de carros de polícia pra acompanhar ambos os ônibus. Outra coisa que será feita é, a rua do setor do Grêmio, que dá acesso ao setor da torcida do Grêmio e as ruas em volta dela, as ruas que dão acesso a essa rua do setor, todas elas serão bloqueadas por um cordão de policiais e só poderá passar torcedores do Grêmio que tiverem o ingresso pra ir pro jogo. Da mesma forma, do outro lado, o torcedor do Inter, ali no setor do Inter, a rua de acesso e as ruas por perto da rua de acesso só poderão passar ali, durante a hora do jogo, torcedores do Inter em direção ao estádio. E pra completar, o presidente do Grêmio, ele próprio anunciou na última terça-feira que o Grêmio reforçou a segurança do seu ônibus com algumas placas meio que de blindagem. Não chega a ser uma blindagem tipo de um carro blindado, de uma viatura da Polícia Militar, que aguenta um tiro de uma pistola, de um fuzil, algo do tipo, mas é pelo menos uma película de proteção que será colocada tanto na lataria do ônibus quanto nos vidros, que pelo menos pedradas e alguns outros objetos que forem jogados, essa película de proteção, ela aguenta. E, pra fechar, a Brigada Militar, ela não anunciou oficialmente qual contingente, a quantidade de policiais que ela mandará para o estádio, mas o UOL trouxe uma matéria que estima-se que o dobro de policiamento do que normalmente se tem no Grenal, terá no Grenal de hoje. Basicamente, você que vai ao jogo, se normalmente tem 10 policiais ali na catraca, hoje terão 20. Se são 200 policiais ali nas arquibancadas, hoje serão 400. Todos os setores onde se tem polícia será o dobro do que normalmente é utilizado no Grenal. A gente podia estar falando de um possível ataque da Rússia ao Rio Grande do Sul e, por isso, está tendo toda essa mobilização da polícia da cidade. Parece que a cidade está em guerra, mas não é nada disso. Essa movimentação toda é para um clássico Grenal. Enfim, a gente chegou num momento da vida em que a gente está montando uma... A polícia hoje está debatendo como ela vai proteger um estádio ao invés de falar sobre como combater o tráfico de drogas, como combater uma área que tem muitos assaltos, como combater uma área que tem muitos assassinatos. Não, hoje o foco de quase toda a polícia do Rio Grande do Sul é tentar proteger um estádio para que marmanjos não briguem por causa de futebol. É realmente inacreditável. Isso é mais um sinal de como a gente falha como sociedade cada dia mais. Mas, enfim, rapaziada, vamos torcer para que nada aconteça, para que a gente tenha um jogo, até porque esse ano o Grêmio, infelizmente, está na Série B. E eu digo, infelizmente, que apesar de ser do Rio de Janeiro, além de gostar do Grêmio, é muito... Clássico Grenal é um jogo que eu sempre paro para ver. Primeiro ou segundo turno, qualquer Grenal que tem, eu sempre paro para ver. Então, por conta das condições do Grêmio nessa temporada, esse deve ser, pode acabar sendo o único Grenal do ano ou então a gente vai ter no máximo mais um se eles acabarem se encontrando ali nas finais do Campeonato Gaúcho que nem sempre tem acontecido nos últimos anos. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar, não esquece de você se inscrever no nosso canal, deixa o seu like e também deixa aqui o sino das notificações ativado para todo vídeo que sai por aqui você receber direto aí no seu YouTube, beleza? Basicamente isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. Valeu.